Eu tô vendo que tem muita composição do Fábio aqui, né? E por que que você é o principal compositor da banda? É uma coisa... a composição pra você é um negócio assim meio compulsivo? Você compõe sempre? Ou acabou dentro do arranjo de vocês aqui sendo o cara que produz mais? É que no caso do grupo é eu que componho mais, assim, né? De hábito mesmo, que tá sempre compondo já desde os... Já faz uns 10 anos que eu comecei, né? Ainda não tá bom ainda, mas falta mais uns 10. Daí... mas a composição assim, as composições são... Eu levo a cifra, a melodia, assim, e o arranjo de que eu fazer na aula, então todo mundo dá um pouco, né? Às vezes a música é a minha primeira ideia, mas aí vai transformando com a ideia de todo mundo, assim, né? Então tem ideia de todo mundo também, né? Mesmo que a composição é minha, mas tem ideia de todos. Os arranjos então, eles vão mudando a cada apresentação, por exemplo? Ele não muda muito, assim, mas não tem jeito. Você ficar tocando a música sempre, sempre, durante anos, não tem jeito. Uma hora vai mudando uma coisa, você para de tocar um tempo, né? Daí muda e volta a tocar de novo.